Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, desta vez chegamos ao fim, dizer um tchauzinho, um adeus para o nosso New World. Finalmente chegamos ao último dia, de fato, deu para ter uma boa experiência aí, onde simplesmente aconteceram várias situações engraçadas, algumas divertidas, algumas complicadas, e o jogo se resumiu, né, grandemente aquilo que eu já tinha, já tinha explicado, né, anteriormente, estou tentando fazer meu boneco aqui e ficar no ar, que legal. Então o que que acontece? Eu não vou falar aqui sobre os bugs, sobre falta de otimização, né, eu vim aqui mais agradecer mesmo, Mas, tudo que eu falei no começo, no primeiro vídeo, que a galera falou, ah, você nem jogou e você está falando um monte de desenho, cara, eu mantenho a mesma coisa, tá, eu mantenho tudo que eu falei lá, ele precisa ser otimizado, o jogo tem muito problema de, como é que eu posso explicar, não é soft skill que fala, Mas tem muito problema de hitbox, né, tem problema ali de mecânicas, suavidade, entrelaçamento, que seria o pós-processamento do jogo, questão de resolução, questão de sempre ter o mesmo monstro, só que com levels diferentes, questões de você não ganhar XP, tanto para quem foi fazer o crafting, como eu quis explorar essa, porque, cara, todos os jogos que eu conheço é grindar, grindar, matar bicho, matar bicho, matar bicho, matar bicho, e aqui eles vieram com uma proposta, que você matava bicho, você fazia facção, você ia fazer o crafting, mas, de novo, a mesma receita de bolo, que já existe no Terra Online, aonde, se você quer, é, ficar fazendo crafting level baixo, cara, não compensa, pelo menos, nessa minha primeira impressão, não compensou, eu só quis colocar isso, é, tipo, testar em prol, né, do jogo, então, assim, ah, mas, como assim, cara, tem material que você dropa muitos materiais no level mais alto, matando monstros mais levels alto, lá onde a galera quis farmar, grindar, virou praticamente um Black Desert Online, tem lugar para grindar, lugar para matar um monte de bicho, a galera fica em peso lá, teve o pessoal que jogou mais hardcore, acharam esses lugares, esses locais, que é o tal do Scorpions, né, que tinha gente level 1 lá, também, que é bem nessa parte aqui, em cima do mapa, aqui, ó, você atravessa, entra aqui numa quebra, claro, é difícil de chegar, né, você vem por aqui, você faz essa questão aí, se vocês estão vendo o mapa, vem por aqui, e vai ter uma sala que tem a galera upando aqui, tem aí, ó, vários vídeos aí, no, né, como, é, grindar, como pegar level no New World, então, eu não vou ficar fazendo, porque eu fui focar, e uma outra coisa, que era, simplesmente, ali, é, descobrir os postos de coleta e tudo mais. A grande dificuldade, para quem não entende, no jogo, que é explorar, cara, não, compensa dar uma exploradinha aqui, cara, vai fazer missão, que as missões vão te levando para monstros mais fracos, não pare para ficar fazendo coleta, pelo menos não, enquanto você não tiver level alto, porque tudo no mapa vem. Assim, foi desenvolvido já até um site, a base do jogo vai continuar a mesma, então, você não tem muito, é, o que esperar da mudança. Possivelmente, que nem aqui, ó, hitbox da montanha, talvez fique menor, né, mobilidade, melhoria, ah, o pós, ah, eles vão melhorar o late game da galera. Tipo, cara, eu não queria, por exemplo, usar aqui o meu personagem do lado esquerdo e a telinha aqui do lado direito. Isso, talvez, não mudem, né, isso, talvez, continuará a mesma coisa. É, o pá, as maestrias, vai continuar a mesma coisa, tá, ah, a extração de madeira vai continuar o mesmo, o mesmo level para essas questões aqui, tá, vai continuar a mesma coisa para mineração, isso daqui são coisas que não mudam, ah, mas compensa para mineração até um determinado level ali, por exemplo, para rastrear, que é o level 25, compensa, depois fica muito fácil, porque daí você rastreou ferro, coletando a quantidade de ferro que você quer para fazer suas armas, aí já libera para prata, já libera para óleo, que vai precisar para fazer aço, mas, cara, você não vê, é, vantagem em craftar armas de aço, em craftar, porque você fica lá, o tempo que você, digamos assim, como todos os outros jogos, digamos, o tempo que você, não que você perde, mas o tempo que você ganha, é, matando monstro, porque você ganha dinheiro, você ganha XP e você ganha itens, então, assim, tudo que você pode imaginar e pode pensar que, ah, é difícil, ah, eu vou ficar craftando item, cara, você perde tempo craftando item, você não está pegando o level, você está coletando e, às vezes, os locais são monstros mais fortes que ficam te perseguindo e você não consegue coletar, então, isso, principalmente a questão do óleo ali no pântano, tá, então, é bem problemático, depois, você tenta achar tanino e é só matando monstro para dropar, então, eu resolvi ir para a parte de craft no level baixo, cara, muito ruim, muito horrível, entendeu, você vai fazer craft, não vale a pena, o que você tem que fazer é, simplesmente, puxar a level, vai fazendo as quests, ah, entrei no discord, a galera está puxando, onde é que você está, ah, eu quero fazer dinheiro, outra coisa também que eu percebi ali no jogo, com as missões, você chega ali a 700, level 20, 700 de ouro ali, mais ou menos, né, no level 20, você não chega a ter tanto, tanto dinheiro assim, aí você consegue, digamos, entre essas, focar numa arma que tenha o incendiar ou espera o pessoal ali, depois de uns 5 dias, o pessoal que joga mais hardcore, o que que esses jogadores fazem? eles simplesmente vão ruxar a level e vão dropar um monte de baú, porque eles vão ficar fazendo fenda, né, a ideia que todo mundo falou aqui, o resumo do jogo é, você ruxa a level até o level 35, depois disso, você vai ficar só fazendo fenda, ah, mas as missões de PVP compensam ali as missões da facção e tudo mais, mas, olha, meio que entre essas não compensam, porque o que acontece, você vai fazer a fenda e você já ganha 800, 600, você acaba ganhando muito, aqui ó, eu ganhei 2 mil, cara, eu fiz 3 fendas ontem, e tipo, subiu assim, os tokens do sindicato, os tokens, e tem essa limitação, talvez eles aumentem essa limitação, ou seja, por level, ou algo assim, mas até então, eu achei surpreendente, porque eu falei, caramba, cara, as missões de PVP horríveis, entendeu? As missões de PVE também, o token 80, cara, é muito ruim, ah, mas você precisou ir lá com 2, 3, claro, mas as pessoas ruxaram level, então você vai com 2, 3, dá um hit no bicho, a XP talvez eles melhorem isso, pra que você esteja no grupo, e você não precise bater no monstro pra você coletar a experiência, porque as vezes tinha grupo lá com 5 pessoas, você dava um tiro no monstro, já ganhava XP, dava um tiro no boss, já pegava o bãozinho, então, o jogo, ele tem os macetes, tem uma mecânica, que a galera acabou descobrindo muito rápido, né, porque já vinha dos Alpha Test, mas eu quis explorar outra parte, e eu vi que realmente eles precisam aumentar a XP da parte de coleta. Então, assim, em resumo, a minha experiência, eu achei que foi legal, é mais do mesmo, tá, grindar, farmar, dropar item, ficar farmando em boss, entendeu? Então, o jogo, a base, método de skill points, cap de level, XP dos itens, a XP dos monstros, XP da facção, dentre todas as bases do jogo de coleta de item, vai continuar a mesma coisa mesmo, principalmente, a questão de up de craft, coleta, assim como o craft em si, tá, então, vale a pena craftar, ou vale a pena ir dropar item? Cara, vale a pena ir dropar item, se você já tá rushando leve, a chance de cair um item é muito melhor do que você ficar ali parado craftando, que nem eu, fiquei, cara, demorar, 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 e não dá XP pra você craftar, você não ganha XP parado, entendeu? Então, né, em resumo, o late game vai ser, é, você ter que pegar todas as quests de volta, se você quiser fazer, mas o jogo vai ser apenas rush de level e depois vai fazer quest, porque, tipo, o jogo tá muito difícil de você solar, entendeu? E é bem chato, mas como a galera que rusha o nível pra ajudar em horários depois, né, tipo, que você entra, quem pode jogar pouco, isso é bom, porque, tipo, a minha comunidade, ela ajuda, claro, se você tiver no Discord e o game lançar de fato, então, tipo, o pessoal que é hard player, né, que é só level, simples assim, entende? E eles dão, é, os itens fodões depois, porque eles ficam lá dropando, né, então, depois que o, depois disso, eles só vão ficar caçando, testando as builds, fazendo PVP, fora isso, o que eles talvez mude é a quantidade de XP que dá na coleta, que hoje é muito baixo, pra quem curtiu o PV e de ficar coletando o craft, deveria dar mais XP mesmo, porque, tipo, mano, a galera achou vários spots, né, que nem eu falei no começo do vídeo, do tal do Scorpions lá, e, cara, eles ficaram lá coletando dinheiro, tinha gente que tinha, tipo, 35kk, 50kk, entendeu? Além dos inúmeros baú que vai vir, né, ou seja, o monstro, ele dá 1,50 de dinheiro, 2,50, mas é muito bicho, entendeu? Né? Então, assim, itens lendários que vão vir nas fendas, mas, enfim, só acho que essa dinâmica, eles não vão mudar de jeito nenhum, vai continuar a mesma coisa, até porque quem rush o level, vai ter que ajudar os players que não jogam tanto assim, como é o meu caso, né, aí só pra poder participar junto das coisas do level mais forte, eu achei bem zoado ficar coletando material, mas, é, fortes em monstro, mais forte que eu não aguentava, tomava 2 hits, morri, né, sendo que nem itens eles davam, ou seja, as quests são ruins, dando itens ruins, que você não aguenta nem os monstros. Depois, também, tem itens que você realmente vai precisar, porém, eles dropam os montes em level mais alto, né, ou seja, não adianta você só ficar minerando e coletando, porque cada cidade, eles upam uma coisa diferente, e nada de armazém ou banco global, uma coisa que eu achei falhado, né, e o mercado também é cada um numa cidade, então, né, e eles podem vir a mudar isso, entendeu? Além de que o musquete eu achei bem lento e horrível pra PV, né, é, talvez em PVP realmente ele seja muito eficaz, mas, enfim, é, ficar mudando de build e não ter um padrão, isso, isso me incomodou bastante, fora que no PVP, se você, é, não quer pular em alguém com cajado de healer, é ruim demais, porque daí fica como meta, tipo, você não tem um curador, né, mas, enfim, talvez eles melhorem essas mecânicas também, tá, as mecânicas que estavam apelando da machadinha e nada além disso, mas armas, né, vão ter, tipo, mais armas, né, e melhores mecânicas de combate, mas a base, pessoal, ainda vai ser a mesma, igual ocorreu antes, é, né, nada mudou, só tiraram o status pra investir e também tiraram o full loot do jogo, mas ainda assim, os meios de coleta, de upar, grindar, quest e XP, o modo geral ficou igual, eles até colocaram mais monstros, tá, então, não tem como dizer assim, ah, eles modificaram o game, ah, eles, é, fizeram um negócio transformador, ah, mas precisa otimizar pra não ter tanto drop de FPS, cara, precisa, entendeu, não ter tanto delay, tanto lag nas skills, né, precisa, agora, ah, eles podem melhorar o cold all de algumas habilidades, eles podem, é, piorar o cold all de algumas habilidades, eles podem mudar um pouco a interface gráfica, pode, mas a base de XP, de coleta, de grind, de farmar, vai continuar mesmo, entendeu, então, se um dia chegar, lançar, eu vou entrar na galera do Discord, sei lá, um dia, dois depois, eu falo, galera, e aí, lançou, vocês tão jogando, o que vocês tão fazendo, ah, tão fazendo quest, ah, já fomos lá ruxar nos Scorpions e pegar a galera, eu falo, opa, vou lá também, entendeu, ah, pega um cajado ali de healer e vai junto, né, que até isso, o pessoal da Amazon descobriu que a galera tava curando e tava ganhando muita XP, depois eles nerfaram isso, ou seja, você daí tinha que matar com, dar dano em todos os bichos, porque a galera vai usar isso a favor, a galera morria e já ressuscitava, entendeu, lá nos Scorpions, aí a galera falou, cara, dá muito dinheiro lá, então você com dinheiro, os itens custando 5kk, que nem eu comprei ali os itens do level 20, só que daí você já tá level 45, aí você upa pra ter uma base, gasta 300, você vai gastar 300 em cada item, né, mais ou menos, ou até ganhar, que nem eu ganhei, porque tem player que é muito hardcore, você pede, aí você vai upando, fazendo quest, já que nem eu, não consigo jogar e acompanhar eles, porque eles não iam querer voltar, eu ia perguntar, cara, vocês tão fazendo, oh, então me ajuda aí e tal, eu também quero chegar nesse nível, quero tentar upar minhas coisas, então late game virou isso, entendeu, virou pvp, virou, quem é hardcore vai ter que ajudar player que tá mais fraco que conhece, eu até adicionei o pessoal no discord, vamos ver, mas acho assim, o jogo vendeu, que é, ah, tem que explorar, tem que se bater e tal, e é claro que os hard player vão descobrir muito mais coisa do jogo do que quem tá iniciando, compensa você comprar agora? Olha, esperem, né, a saída do jogo, pode vir a ficar mais caro, pode vir a ficar mais barato, pode vir até ficar gratuito, sério, pode vir até ficar de grátis, é, textura eu achei bem rústico, então, ele não é um jogo bonitinho, é muito Dark Souls, é, os bichos são, os monstros são muito fortes, é, se você quer grindar matando de monstro, monstro, cara, usa espada, usa machadinha, fora isso, em grupo, em bando, usa cajado flamejante, ou usa o cajado de healer, ah, mas compensa investir em constituição? Cara, compensa, depois você reseta, é pra PVE, entendeu? O ruxa tudo em vida, porque aqui você precisa ter vida pra tankar os monstros, aí depois você reseta, não é caro, sabe? Eu até achava que era caro fazer isso, mas não era, o reset aqui é o curso, aqui, ó, relocar, né, que são os pontos aqui, ó, é, reembolsar todos os pontos, não sei, talvez aqui eu custe 307, né, eu não tentei fazer nenhuma vez isso daqui, mas vamos ver, ó, aí, ó, tem certeza que deseja relocar, ó, custa, cara, é muito barato, né, é, então até o level 20 você fica decidindo o que você faz, ah, eu senti diferença no, no dano de destreza aqui, que eu fiz full destreza, cara, cada um ponto de destreza aqui, se não me engano, upava mais 10 aqui na, na questão do mosquete, então, sabe, ficou muito estranho, tipo, 10 a mais de dano por cada um, então, às vezes, compensa você deixar que deu, cada um ponto de constituição deu 75, então, compensa você deixar com muita vida e azar o dano, você usa os danos de arma lendária, de arma rara e depois você testa, sabe, faz meio a meio, tipo, ah, coloca, até level 60, coloca 20 pontos em destreza e coloca, tipo, 30 pontos em constituição, faz um meio termo, mas realmente não compensa deixar, é, full alguma coisa, só se for full constituição, que daí você demora mais pra morrer, pelo menos no PVE, compensa por constituição e deixa o dano meio que entre essas de lado, porque eu, sinceramente, aqui nesse, nessa, nesse de destreza aqui, ó, a arma tá, meu ataque total, acho que tá 384, deixa eu ver se eu tenho item aqui de destreza, só vou finalizar o vídeo, acho que também não vou ter, aqui é constituição e aqui é constituição, então, no momento agora eu não tenho nenhum item aqui que up é destreza, ou que dê destreza, deixa eu ver, aqui, ó, esse dá 1 de força, 2 de constituição, porque tá com a geminha, bônus, dananã, então, esses itens aqui até ganhei, ó, tipo, eu ganhei a bota do trilheiro, que eu falei pro rapaz, cara, eu não tenho nada, se tem alguma coisa do level 20, porque eu tava upando com quest, né, mas acho que é isso, esse tanino aqui, eu comecei a gastar vários dele e depois eu descobri que dropava os montes de monstros, mano, então você tem que ir matando bicho, você tem que, sabe, então não dá pra coletar solvente, ah, mas nas casinhas tem, cara, era muito chato entrar nas casas level altas, aí eu tive que voltar pras casas level baixas e demorava demais pra dropar, aí a hora que eu comecei a voltar a fazer missão e matar os monstros, daí começou a cair os montes, então, tipo, é muito, é muito ridículo essas questões, e você vai usar depois o tanino, você vai usar depois a lixa pra upar teu level de craft, pra fazer itens mais fortes e ser itens de base também, que às vezes você, pra upar habilidades, né, eu já tô estendendo muito o vídeo aqui, por exemplo, aqui acho que não vai mostrar, mas aqui que nem a madeira, né, você vai precisar da base dessa madeira pra fazer outro item, sabe, tipo, a matéria-prima que nem lingote de ferro, você sempre vai usar lingote de ferro pra fazer aço, depois vai usar aço pra transformar em flecha de estilhaço, que às vezes nem compensa usar essa última flecha aqui, cara, o aço já é chato de fazer, mano, então fica ali no mais fácil, porque muda 1,0, muda 0,5, entende, então assim, ó, do cartucho de aço, mano, é 0,1 de dano a mais, então, tipo, nem compensa todo o trabalho que você vai ter pra usar cartucho de aço, entendeu, pro cartucho de ferro, cara, não vale a pena o trabalho que dá, a distância que dá, então tem muita coisa, assim, de craft que, tipo, você só coleta porque dropa dos monstros, então, ah, eu quero fazer item, não, não faz, vai lá caçar monstros que dropa, porque você ganha experiência, você ganha o item, entendeu, tipo, e tem chance de dropar os baús lá nas fendas, então, cara, rusha level 35, começa a fazer fenda, é, fala com alguém no Discord, né, se o cara tá mais forte ou não, fala, ô, tem algum item pra mim, tô começando aí, tá, ô, tô level 20, sabe, tá jogando sozinho, vai fazer quest, entendeu, depois que pegou o level 35, tenta fechar alguma fenda ali, eu tentei fechar algumas fendas sozinha, matar os corrompidos, mano, no level 20, muito ruim, muito difícil jogar o game em si sozinho, dá pra fazer as quests? Dá, mas a hora que você começa a não ter item, e não dropar, e o pessoal não ajudar, cara, não tem condição, esses daqui todos, eu tenho lá alguns itens também no banco, o pessoal me forneceu, mas é isso, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do jogo, tem muita coisa que dá pra melhorar, mas é isso, até o próximo vídeo, e fui!